Olá, eu sou a Elisângela Rossi, chefe confeteira da Creative Cake, e hoje nós vamos decorar um bolo no tema Halloween, usando os corantes. Tá, Ju? Primeiro passo, nós vamos colorir o chantilly de corante líquido. Nós vamos colocar algumas gotinhas. Vamos misturar. Aqui a gente vai adicionando até chegar na cor desejada. Nós vamos fazer agora uma primeira camada bem fina, para cobrir os gruminhos do bolo. Essa primeira camada não precisa ser caprichada, só mesmo para tirar esses gruminhos. Depois a gente vem com uma camada mais grossa, aí sim o nosso bolo vai ficar lindão. Agora eu vou colocar mais chantilly. Uma camada mais generosa, mas não precisa ser tão exagerado. Aí eu vou alisar o bolo. Começando por cima. Espalho bem. Tiro o excesso. E agora eu vou colocar as leis laterais. Primeiro vou colocar uma espátula lisa. Nos lugares tem um buraquinho. Eu vou adicionar mais chantilly. Passar a espátula lisa de novo. E agora, eu vou usar uma decorativa, pra dar um efeito mais bonito no nosso bolo. E vou tirar o excesso da parte de cima, pra alisar. Nessa parte, como a gente vai colocar mais decoração, não precisa ficar totalmente lisa, tirando só o excesso mesmo. Nós vamos colocar mais cor nesse bolo. Nós vamos fazer um detalhe agora, que é aquele drip cake, que é aquelas decorações que ficam escorridinhas aqui no bolo. Então eu peguei chantilly, coloquei um pouco mais de chantilly líquido, pra ele ficar mais escorridinho. Eu vou usar agora o corante em gel preto. Vou colocar uma quantidade generosa, pra ficar bem escuro. E vou mexer. Pra fazer essa parte, o chantilly tem que estar bem fluidinho, senão não vai escorrer, não vai ficar o efeito muito bonito. Eu vou colocar mais corante. E vou fazer esse peimento. Agora, então, vai ficar num ponto mais fluidinho, pra ele poder escorrer no bolo. Mas a gente não pode usar ele muito mole. Vou usar o risaco de confeitar, sem grito nenhum, com a pontinha cortada. Agora eu vou colocar aqui no risaco. E a gente vai começar, peraí. Aí. Apertar. E aqui em cima, eu jogo o restante do chantilly. E vou espalhar com a colher mesmo. Eu quero que ele fique de esforno. Agora eu vou pegar aqui no 6D. E vou usar a cor laranja. Pra fazer mais uns detalhes no bolo. Aqui eu utilizei o corantinho de alaranja. E agora nós vamos fazer o pão. Sempre em formato circular. Subindo o saco de confeitar. Agora, pra dar um charme no bolo, nós vamos colocar bolinhas coloridas. E pra dar uma cara de Halloween, nós vamos colocar aranhas. E assim nós finalizamos o nosso bolo. o tema de Halloween, usando os melhores corantes, os corantes da Ju. Que você se divirta, faça o seu bolo em casa e não esqueça, os melhores corantes são os da Ju. Não esqueça também de seguir o nosso Instagram, arroba Grupo Ju.